Muito bem, Diogão, olha só, homem fica ferido em colisão de moto na zona leste. Aperte o play, meu filho, isso. Roberto Mariano dos Santos, 44 anos, se feriu ao cair da moto uma Honda Bis na rotatória das ruas Mitú Morita, com Jami Skaf no portal dos pioneiros. Roberto vinha da farmácia e mora próximo ali do local do acidente. Segundo a vizinhança e informações do Rafa Morientes, com as imagens do Alex Canhão, a iluminação, Diogão, não tá favorável. É. Não tá favorável. Não tá tranquila. Não tá tranquila. O motociclista foi socorrido pelo SEAT no local, diagnosticado com contusão na perna e escoriações no braço. Roberto foi encaminhado ao HU.